Todo mundo sabe que a Patrulha Canina tem vários cachorros E cada cachorro tem um veículo O Chase tem um carro O Zuma tem um barco A Sky tem um helicóptero, enfim Cada um tem um carro diferente Mas o que aconteceria caso o Harold soltasse um feitiço Que transformasse todos os carros em barcos? Eita! É isso que a gente vai acompanhar na aventura de hoje Então fica até o final e bora lá! Uhul! Eu consigo empinar minha moto Beleza, bom O Raider da Patrulha Canina me chamou pra encontrar ele Parece que ele já tá ali na frente Shhh, vamos ver o que ele tá querendo Sky! Sky! Nós precisamos da ajuda de alguém Eu preciso pescar uma sereia Pra gente poder pegar a ajuda dela Sereia! Ele quer pescar uma sereia Mas será que isso é possível? Eu duvido É muito difícil pescar uma sereia, né pessoal? Meu telefone, meu telefone Calma, calma, calma Alô? Beleza Tá, eu vou falar com ele Vou falar com ele Valeu Caramba, galera Eu acabei de receber uma mensagem Eu vou ter que falar pro Raider O que eu acabei de ouvir Raider, Raider Hã? Brick? Eu preciso da sua ajuda Você não é uma sereia, mas você serve Me dá uma ajuda, me dá uma ajuda Eu acabei de receber uma ligação do Homem-Aranha E ele disse que o Harold transformou todos os veículos da Patrulha Canina em barco Até o Homem-Aranha tá sabendo dessa notícia É isso que eu preciso da sua ajuda Eu e a Sky estamos muito tristes Porque a gente precisa dos carros da Patrulha Canina Que foram transformados em barcos Tá, mas olha só Vai ser complicado de eu conseguir encontrar esses carros Você tem pelo menos alguma localização secreta desses barcos Pra eu poder ir atrás e tentar ajudar vocês? Eu posso te mandar uma localização de um Que tá ficando bem embaixo do Pier de Santa Mônica Pier de Santa Mônica Ah, sei lá, na praia Isso Tá, beleza Bom, eu vou pegar minha moto E eu vou lá Valeu, Raider A gente se vê por aí Ai, caraca Essa missão vai dar o que falar Olha só Eu cheguei aqui no Pier Eu acabei de encontrar o Homem-Aranha E ele parece que ele vai me ajudar nessa missão Beleza, vamos parar aqui, ó E vamos ver porque o Raider disse que é pra estar aqui embaixo desse Pier, mano Será que a gente vai conseguir encontrar? Vamos procurar aqui um barco Ah, não tô vendo ninguém por aqui até agora Uhul, yes Yes, esse barco amarelo é muito lindo Caraca, calma aí, calma aí, calma aí Não tô vendo nenhum barco Não, olha ali Olha ali o barco amarelo Ai, caraca, a gente vai ter que perseguir ele Vem Homem-Aranha, vem Homem-Aranha Ai, o Homem-Aranha é muito lento, velho Ai, caraca, se eu soubesse eu tinha vindo com a minha moto Cadê o barco? Ah, ele tá ali, ele tá ali Beleza, eu já avistei um jet skis por ali A gente pode pegar os jet skis e ir atrás desse barco Caraca, pessoal Já vai deixando o seu joinha no vídeo Porque eu tenho certeza Que nós vamos conseguir coletar todos os barcos secretos da Patrulha Canina E no final a gente vai transformar os barcos nos carros originais da Paw Patrol Ali, cadê o barco amarelo agora, hein? Tô com o meu jet ski aqui, só falta encontrar esse barco Uhul, meu barco amarelo O que é que tá pilotando esse barco? Harold, devolve o barco agora! Nunca, esse barco é do Rubble O carro do Rubble Não, ele transformou o carro do Rubble em um barco amarelo Caramba, eu vou transformar esse barco em um trator de novo Ah, desculpa, tio Caraca Nunca, esse barco é meu e eu vou levar diretamente pra minha casa Ele nunca vai conseguir fazer isso Só se eu Bater nas botas Falta aqui, seu safadinho O hacker vai colecionar esse barco Não, não, não Eu tô chegando de frente pras pedras Não consigo Ele vai bater na pedra Yes Legal, galera Agora é só a gente pegar o barco Aproveitar que o Harold é muito burro Yes Pegamos, pegamos Olha lá, o Harold tá correndo ali Ele ficou com super medo Yes, conseguimos, gente Conseguimos colecionar o primeiro barco Que é o barco do Rubble Agora a gente precisa ir atrás do próximo barco Que é o barco da Scar Bom, Rider Eu consegui recuperar o barco do Rubble Agora a nossa missão vai ser recuperar o jet ski da Sky Transformaram ali Olha, é a Estelar que tá dirigindo A Estelar do Jovem Titãs Olha lá Caraca Beleza, vamos na espreita Porque a gente precisa trolar ela E distrair ela A Estelar, ela adora maquiagem da Jequiti Então eu vou tacar um pouquinho de batom ali Eu caí aqui Eu caí aqui Vou tacar um pouquinho de batom Vou tacar um pouquinho de batom ali No outro lado da ponte Ela vai ser atraída pelo batom Eu adoro Ai, eu tô batendo Maquiagem Sinto cheiro de maquiagem Adoro Está faltando batom para a minha coleção Agora eu vou procurar a maquiagem Com o jet ski da Sky Não, sem o jet ski Oi, oi, moça, moça Eita, o que você tá tentando me botar? Ai Vai, 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 vai Perdeu, perdeu, perdeu Eu quero tacar Peguei, rider Recuperei Beleza Tá, galera Conseguimos o segundo Conseguimos o jet ski Conseguimos o jet ski Da Sky Sky Agora o terceiro Que a gente vai atrás Vai ser o barco Do Chase E é um dos mais complicados Rider Chegamos na próxima localização Olha ali na frente Parece que roubaram O barco Homem-Aranha Homem-Aranha tá com o barco do Chase Não acredito Ele era nosso amigo Eu adoro o barco do Chase E eu acabei de pegá-lo Porque o Rider Não pode saber disso Caramba Calma aí Vou ter que entrar escondido no barco Ai, espera ele vir na berinca Eu vou pular Escondido, escondido, escondido Aqui ele não vai me ver Peraí Você tá em cima do meu barco Não, Bricky Esse barco é meu Você tem que entender o que eu tô fazendo Perdeu Perdeu Eu tenho que cair na água Eu tenho que cair na água Calma, calma, calma Calma Aqui Uou, uou Yeah Consegui Recuperei o barco do Chase Uhul Mais um, galera Agora a gente só precisa ir atrás do barco do Marshall Que é o bombeiro Também tem o Rock, galera Que é aquele verde Que coleta lixo É, melhor a gente ir atrás do Rock primeiro Porque deve estar lá no lixão da cidade Então, bora lá Mas eu tô guardando todos os barcos aqui Pra no final a gente entregar pro Rider A coleção completa Super épica Tá, caraca Chegamos aqui no esgoto Perto do lixão E caramba Tem gente Me atirando aqui Ai, nossa Me atropelaram Yeah Que isso O que é aquilo ali Peraí Vou ter que perseguir Caraca Eu peguei o barco do Rocky Caraca O bebê-aranha O bebê-aranha acabou de roubar o barco do Rocky Já sei Então Ai Não Você me descarrilhou com o meu barco Droga Eu acabei de sair do Droga Não, não, não Ele não é Vou ter que encontrar esse safado agora Não, não, não Tomara que ele não ache meu barco escondido Não, não, não Ali Cadê Ali Você não pode pegar o meu barco Ele é meu Eu roubei do Rocky Esse barco não é seu, bebê-aranha Esse barco é do Rocky Sai daí Esse Ah Não, não, não Esse barco agora é meu Eu vou recuperar toda a coleção Tchau Não Yes Galera, acabamos de recuperar mais um barco da Patrulha Canina Que estranho, parece que todos os barcos estão iguais Mas pelo menos a gente conseguiu o barco do Rocky Valeu Agora, bora pro próximo Ah, não acredito Olha ali No barco do Zuma Mas, peraí O Zuma tem um barco mesmo, né, pessoal Então não faz muito sentido Mas bora pegar ele pra nossa coleção Porque parece que o Hulk acabou de roubá-lo Hulk pegar barco Zuma Hulk Hulk adorar barco Eu tenho uma coisa muito legal pra você esmagar aqui Ah, Hulk adora esmagar O que é? Tem que ser muito melhor que barco Não, é muito melhor que barco Não, não, não Volta aqui, Briggie O que adianta ser forte? E ser burro? Volta! Volta! Hulk Nossa, esse barco do Zuma é um dos mais legais E eu acabei de recuperar ele pra coleção do Ryder Essa coleção tá É, galera Parece que perdemos um Finalmente consegui colecionar todos os barcos da Patrulha Canina O do Chase, o da Sky, o do Zuma, o do Rumble Ah, peraí Falta o do nosso Yeah Yeah, yeah, yeah Oi Oi Briggie, você colecionou todos os meus carros E agora eles são barcos Uhul, você é demais Olha o da Sky Ainda bem que ele não percebeu que tá faltando dois Yes, colecionamos Valeu, galera Deixa seu joinha E até a próxima